Que é um bom pistache? É, que é um bom pistache. Olha, eu acho que acontece que esses tipos de revendedores aí compra, sei lá, um container de pistache, sei lá, 10 mil quilos de pistache e, segundo temporada e tal, fica mais ou menos no depósito. É claro que se você compra 10 mil quilos e daí um mês vendeu tudo, não tem problema. Mas se ele começa, fica depois de dois meses, três meses, aí não tem jeito, gente. É fruta, não? Vai... É diferente de uma fruta normal, mas... Ademais, a maioria das vezes que acontece é que para baratear o preço já da fonte compram o que menos eles vendem, não? Por exemplo, na Turquia, eu vou na Turquia e compro um pistache a 10 euros o quilo, beleza? Aquele pistache já é um pistache que eles em mercados tipo europeus e tal, 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 não vendem. Por quê? Porque a qualidade é baixa e não se vende. Aí o cara compra. Ah, bem, me manda 10 mil quilos. Mas já aquele pistache sai da fonte que já tem algum problema. Chega aqui, repito, ao melhor o cara fica, sei lá, três meses, quatro meses com o produto no depósito e aí vira sempre mais problema, ok? Agora, também compreendo a zona cerealista, mas... Não sempre, mas algumas vezes peguei uns pistaches que até teve que jogar, ok? Agora, o único... Digamos que geralmente é sempre melhor comprar uma pasta pronta, não? Especialmente essas importadas chegam da Itália, vácuo, já passou pra, digamos, os controles europeus que são um pouco mais estritos que aqui. Aí chega aqui, já tá vácuo, não tem problema. O problema grande do fruto seco são os mofos dele, não? Se chama aflatocina. Quando essas frutas, digamos, em velhice e cream esse mofo, é um mofo bastante perigoso, não? É tóxico, não? E se chama aflatocina. Normalmente se formam, por exemplo, já nos containers, por quê? Porque ao melhor demora dois meses pra chegar aqui, debaixo do sol, o calor, não? E tal. Então temos que ter cuidado, não? Aconteceu com a gente já, de uma empresa aqui de Brasília que vende frutos secos, que já a gente não compra mais nada, por quê? Por quê? Porque me mandaram a velhar com mofo, não? E você, eu não posso nem botar dentro do laboratório, porque se esse mofo começa a voar em outras coisas, repito, é até tossico, não? Eu liguei imediatamente pra ele, ele sabendo, tu que estava falando, falou, não, não, tranquilo, não abre, ou seja, deixa eu vou lá, pego e levo. Ou seja, está me vendendo já um fruto, na Itália nunca me aconteceu isso, mas se você está me vendendo um fruto seco com aflatocina, sinceramente prefiro não trabalhar com você. Agora, digamos, essa empresa que encontramos agora, parece bastante seria, não? É em São Paulo. Compramos de São Paulo, agora depois o nome é com Paulo, porque eu não me lembro do nome dessa empresa. Mas é, digamos, chega vacuou, a qualidade do produto é boa, tem um bom sabor, experimentaram, não? Se você tem um sorvete, mas também a pasta é boa. Então temos que ter cuidado com frutos secos, não? com essas coisas, ou seja, que não tenha mofo, que não seja velho, porque depois tem sabo velho, é um sabo velho que você encontra dentro de um sorvete, é uma fruta, não tem jeito.